Prazer muito grande estar falando para a Rádio Caxias, o programa é a redação de Caxias e para toda a cidade de Caxias do Sul e região serrana. Bom, nós temos o início da Copa do Mundo e certamente os reflexos no comércio vão muito além dos enfeites que a gente verifica nas lojas, nas prateleiras, o verde e amarelo tomando conta. Vamos ter reflexos econômicos fortíssimos, esperamos assim, né? Bom, Gilberto, a gente está muito otimista até por pesquisas realizadas pela própria federação da CBL e também pela Embratinho e outros órgãos que realizaram pesquisa apontaram que realmente quais os efeitos inediatos que o mundo poderia e pode trazer para todo o estado, todo o Brasil. O estado, como é sabido, nós temos apenas uma cidade em sede, apenas uma seleção, acabou se instalando. Havia uma expectativa da frente otimista que nós tivéssemos alguma seleção utilizando a rica estrutura porteneira e gastronômica aqui da Serra Gaúcha, mas infelizmente não ocorreu, mas de qualquer forma nós do varejo nos preparamos e estamos se sentindo que temos reflexos positivos em função dessa venda de seleções aqui para o estado. Então, a gente não queria se furtar de mesmo não tendo como base a nossa Serra Gaúcha, mas para nos prepararmos para recebermos os reflexos disso, que por certeza já estão existindo e continuarão aumentando agora no decorrer desse prazo durante a realização da Copa do Mundo. Bom, a gente durante o pré-Copa ouviu muito em falar em legado, o que vai ficar de obra, o que não vai ficar de obra. O legado maior talvez a gente pode projetar justamente na questão econômica, no que vai acontecer no comércio, no que vai acontecer no turismo, mas no que nos interessa propriamente dito em termos de venda. Esse para vocês, os bons negócios, os 149 milhões projetados em negócios, vai ser o principal legado do Mundial? E agora, nós podemos, de forma alguma, nós estamos contentados com o prazo da realização da Copa, transformar isso no único legado. Isso seria muito pequeno de nossa parte. A gente sabe sim que o poder público assumiu compromissos, deixar várias obras, várias estruturas, pós-Copa como legado. A gente sabe que ocorreram vários atrasos, estão ocorrendo. Algumas obras que estavam, inclusive, relencadas no SPAC do governo federal, estão em atraso, mas eu tenho certeza que, mesmo com esses atrasos, nós teremos obras que se iniciam, que não deveriam ter ocorrido, mas elas vão ser virais, sim, como legado, e nós estaremos desfrutando disso, como vem sendo feita pressão por muitas entidades em todo o estado, que é do país, a gente terá a conclusão de várias obras que a gente tem que considerar como legado. Agora, o resultado imediato para o comércio, principalmente, em função da Copa do Mundo, isso aí, 149 milhões de estados, isso aí é pautado numa pesquisa muito séria, que se pode lembrar que a média de consumo de um torcedor, de cada torcedor, é em torno de 310 reais, durante um evento. Isso, diário. Então, isso, multiplicando, chega nesses números. Então, nós estamos, assim, com certeza, a região metropolitana, em função da sede ser controlada, onde se realizar os jogos, ela tem algum benefício maior. Mas, como é sabido, a região da Serra, pela proximidade, existe aquela, que é sabido, aliás, escuto, que o povo turístico principal do Rio Grande do Sul é a Serra da Rocha, incluindo o gramado, canela, a partir do centro, a sua grande pujança industrial, sua rede polêmica e gastronômica, com certeza terá reflexo. Teremos vários torcedores de outros países visitando a nossa região. Então, a gente está bastante satinista e tenho certeza que grande parte dos varejistas, e que os que assim fizeram, vão poder feitos, que foi uma preparação para ter pessoas preparadas para receberem turistas estrangeiros. Então, a gente está bastante atinuta. E o que dá para considerar ter um legado é também o que, após a Copa do Mundo, o nosso varejo, com certeza, estará melhor qualificado. E esse fim, eu posso considerar um grande legado, que é um grande compromisso da nossa federação e de todas as federações do Estado, é ter um comércio principalmente pequeno e médio varejo qualificado. Então, esse fim, a qualificação, que se essa ficará, essa não tem como ser extinta ou expulida ou tirada, esse fim dá para considerar um grande legado para o nosso varejo. Como é que está se comportando o varejo nesse momento em que nós temos uma situação econômica não muito confortável, aliás, uma crise econômica no nosso país? A gente tem notado que o varejo, principalmente agora, nesse mês de maio, ele teve uma retração bastante considerável. A gente fica naquela... sabe que os varejistas sempre procuram dar algum argumento. O que está acontecendo? Procura tentar entender o que está acontecendo com o consumidor. Mas a verdade é que o consumidor, em hipótese alguma, ele diminui ou deixa de consumir regularmente o que é padrão dele. Agora, em isso que são chamados de bolha, então, em algum mês, se tem uma queda bastante acentuada no consumo, com certeza, no mês próximo, deve existir um crescimento. Então, nós entendemos que esse mês de junho, mês de junho também, serão bons meses de venda. Estamos atingindo nesse sentido. Inclusive, com a injeção de 149 milhões, que é estimada, isso já distribuído, já considera-se um crescimento nas vendas do nosso varejo. Agora, essa retração econômica, ela pode, sim, ter vários piquezas, Gilberto. A gente pode considerar um certo clima de insegurança quanto às eleições próximas. Muito se fala da Copa do Mundo, que gera algumas demandas, algumas ondas, como eu tinha falado no início daquela pergunta, não vai ficar só nos incêndios de decoração. Com certeza que não. Mas o pessoal acaba esperando. O que nós vamos fazer? O que nós vamos consumir? E o consumidor está, dia a dia, cada vez mais consciente, porque existe um endividamento bastante grande do nosso povo, não só o gaúcho, mas todo o povo no Brasil. Em função de incentivos dados pelo governo federal para a aquisição de automóveis, os projetos de Minha Casa Minha Vida, que muitas pessoas acabaram comprometendo boa parte de forçamento para a aquisição da sua moradia própria. Então, tudo isso são fatores que se ensinam diretamente no consumo. E a gente sempre tem consciência que o consumidor consciente é um consumidor que vai adquirir o seu produto e a gente tem uma certeza bem maior de que esse produto foi adquirido e será pago. O que nos deixa com bastante tranquilidade porque uma preocupação muito grande do logista é o seu faturamento. Mas tem que ser pensado também na inadimplência, que ela está regularmente acontecendo em patamares um pouco mais elevados do que nós estávamos acostumados. Mas isso agora, a tendência é uma descendência dessa inadimplência. que não faz um objeto ah, quem assim tem que ser mentiri que tem que ter um nos adesso o como hoje